fala meus amores como é que vocês estão espero que investido muito melhor dinheiro de vocês essa entrada do nosso canal é muito boa inclusive é só não pode falar cuide bem do seu dinheiro que eu vou te cobrar royalties hoje eu trouxe esse cara fantástico que é o william do canal dinheiro com você eu assisto acho você muito animado brincalhão tem um humor é pra falar de dinheiro tem que ter na carol nossa obrigado demais muito feliz está aqui obrigado pelo convite porque pessoas boas de bom coração com experiência em educação financeira porque você tem uma história muito legal você já ganhou bastante dinheiro e continua a sua conta que deve ter a controvérsia e você continua não só cuidando bem do seu dinheiro como também levando as coisas que funcionam que você acredita pra gente ter um país melhor educar financeiramente hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto muito polêmico e como polêmico fica até o final do vídeo porque a gente vai falar esse assunto vocês me perguntam e lembra gente a gente falar curte dá um like a gente vai falar sobre bitcoin então dá um like aí no vídeo que eu sei que vocês me perguntam muito se inscreve no meu canal riqueza em dias ó ativa o sininho para que venha outros vídeos sobre dinheiro exato também você que vem do dinheiro com você eu tenho certeza que você vai amar que o caramba meio amar você vai curtir muito aqui o canal da carol que fala muito de educação financeira ea tudo para ser né ostentação porque é isso por celebridade com dinheiro no bolso mas não cara trazendo lição pra você pra você usar no seu dia a dia que é isso que é mais legal e por que eu trouxe o ilha hoje gente me perguntam muito sobre bitcoin porque tem muita gente que fala sobre bitcoin não entende de bitcoin e tem muita empresa que também vende bitcoin e não é bitcoin exato que é pirâmide que investe em bitcoin mas não investe nada aí como é que é aquela propaganda ganha não sei quanta rentabilidade 200 por mês até eu quero essa rentabilidade tudo garantido garantido que é a palavra da moda que eu digo assim se alguém te disser que o investimento é garantido põe a mão no bolso confira se a sua carteira tá lá viu é porque não existe nada que vai te pagar muito dinheiro sendo garantido eu queria que falasse o que é o bitcoin exatamente é a questão mais complexa é o investimento mais complexo de todos que eu conheço do mercado financeiro até dizer que bitcoin é investimento já é extremamente polêmico porque bitcoin é uma moeda e por ser uma moeda moeda não te dá proventos não te dá lucro dividendos uma moeda vai comprar dólar e não vai te dar rendimento esse é o primeiro ponto para você diferenciar bitcoin de pirâmide como é que o bitcoin pode te dar rendimento se ele é uma moeda primeiro ponto a gente é tipo oferecendo rendimento negócio complicado porque uma moeda não te dá frutos não igual imóvel que você vai investir vai ter aluguel fundo imobiliário que vai ter o rendimento mensal ações que te dão dividendos ou juros sobre capital próprio é uma moeda mas vamos lá olha como é complexo é uma moeda digital mas isso não quer dizer absolutamente nada porque o real é uma moeda digital esse saldo que você tem milhões que eu acabei de ver ali no seu saldo do seu bancão ou do seu banco digital é digital concorda não é um dinheiro que você vai lá no banco vai bater lá vem buscar meus três reais tá naquela gaveta número 34 não é assim que funciona um tanto não é assim como o real até economista já vi falar besteira quando vai falar de bitcoin é triste porque o cara falar bitcoin não tem lastro na visão do camaradinha acontece o seguinte quando você ganha um seu salário cem reais o governo tem cem reais em ouro guardado em algum lugar no país mágico da moranguinho do mundo das maravilhas isso não existe há muito tempo e no moeda nenhuma lastro é coisa que não existe no dinheiro que você recebe que é um dinheiro que você que cai na sua conta que se o governo gastar demais ele inflaciona a moeda então você vai perder poder de compra do seu dinheiro né sem reais lançados lá em 1994 valem hoje 20 reais então essa matinha de 100 aí você vê que já tomou porrada porque porque o governo gasta mais do que deveria quem paga a conta é a gente mas já que a gente entra nesse ponto voltando na definição de bitcoin a em compensação a diferença de nenhum governo emite ou controla o bitcoin essa é a principal diferença e já que a gente sabe a nada não tem um banco central do bitcoin não tem um saco um 0800 você vai ligar o pedido os bitcoins aqui dane se você não existe inclusive é irreversível se eu passar de quando pra você falar william me paga algum serviço que eu vou prestar pra você e depois você não me entrega esse produto ou serviço não tem lugar para o bitcoin as transações emite com eles não são reversíveis eu não consigo não sei que eu tipo aquela coisa hoje já era mas que o dono vê essa idéia maluca de se criar uma moeda que nenhum estado emite olha que loucura eu começou engenheiro da computação e nas horas vagas educador financeiro veio a crise de 2008 então o sistema financeiro era corrompido os títulos de que existiam lado chamado subprimes o governo falava assim governo as agências de risco falavam não são títulos legais eu gosto de falar é de dizer se subprime né como se fosse semigrávida sem anão é praia ou não é praia é subprime né mas tá bom acontece que e os bancos quebraram porque não se sustentava esses títulos não valiam nada né e o governo que ele faz ele pega o dinheiro dos contribuintes para salvar os bancões ou seja você vai pagar em forma de inflação você é obrigado a usar reais você tiver um comércio que você fala eu não aceito reais você vai presa são moedas de curso forçado eu tenho uma tese na minha opinião libertária que é o seguinte tudo que te obrigam a usar é porque não é bom pra você não guarda eu escolhi usar então o que acontece o grande problema de uma moeda digital vamos por um e-mail pensa no e-mail eu vou passar meu bitcoin pra você vou mandar como se eu mandasse um e-mail grande problema é que fica uma cópia comigo e outra com você aí eu tenho um bitcoin você tem também nós dois gastamos e viraram dois sim aí os caras conseguiram resolver isso de uma maneira computacional de que se eu passei o bitcoin pra você ele sai automaticamente da minha custódia vai pra sua de uma maneira totalmente confiável não é uma nota que o governo coloca um monte de item de segurança lá é uma é que eu já ouvi a gente falar se perde o código se perdeu pra sempre vai te contar onde que entra essa parte são milhares de computadores conectados no mundo garantem a segurança da minha transação que foi mandada de mim pra você se eu falo da todos os computadores do mundo vão negar essa transação minha então a rede se mantém é íntegra sim sabe o bitcoin veio dessa idéia libertária criamos uma moeda que não precisa de governo nenhum que não pode ser desligada que tem milhares de computador no mundo funcionando sim que é um com o computador contra um computador você pode vender para alguém exato eu posso comprar de você eu posso comprar uma ex-dente de bitcoin que é uma casa uma corretora de bitcoin existe uma forma hoje de você identificar quais são as empresas que são sérias algum lugar um site enfim sim é acontece assim primeiro cheirinho de pirâmide rendimento falou em rendimentos que a gente corre com rendimento é estranho começa por isso segundo ponto marketing multinível mais mais bitcoin é que você pode entrar não só você vai ganhar dinheiro investindo nessas pirâmides como eles prometem também que se você chamar mais coleguinhas para brincadeira você vai ganhar mais dinheiro entendeu você já está sentindo na cena roubada e para os outros a exato e o terceiro é que tem gente tão malanda que fala assim eu invisto em pirâmide eu sei que é pirâmide mas eu tiro três vezes o meu ali rapidão e faixa o fora foi lindo e aí o problema é que exatamente costa o dilema ético é legal você eu tirei meu dinheiro mas esse dinheiro que eu tô tirando é da galera que tá baixo né exatamente porque por que que não se sustenta primeiro em renda variável bitcoin a gente pode considerar como renda variável renda variável como a gente diz em minas ações vareia é como é que você trava três por cento se o troço varia não tem sentido como a outras 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 também ações também se alguém te oferecer ações com um garantia de rendimento ele tá falando besteira sim não tem como não tem como garantir pois bem é outro cheiro de pirâmide rendimentos irreais a gente falou de 03 por cento hoje no cem por cento cdi da você vai ganhar menos de meio por cento muito menos de meio por cento ao mês a questão é aí chega um cara te oferecendo um e meio por cento e as pessoas têm uma hora do dia por dia às vezes por dia um e meio por cento ao mês eu já diria que hoje é pirâmide pirâmide zinha já porque não tem como ser eu não tenho investimento no mercado financeiro garantido que vai ver isso é você pode sim ter fundos de qualquer tipo que rendem isso mas que eles não têm obrigação nenhuma de tiver aqui no meio é cravado ali né você pode conseguir um e meio por cento ao dia fazendo aí três pode difícil repetir é igual é igual quando o mágico faz um truque na sua frente e é agora repete aí não vai ser escutar e trecho da direita outra ação também que a gente pode até voltar a falar daí três porque as pessoas às vezes tem dúvida igual bitcoin agora o que acontece muita gente já me falou por exemplo tem medo porque pode ser hackeada a senha que as a pessoa entra no computador porque hoje em dia tá tudo muito tecnológico sim tem perigo da pessoa hackear o seu código o maior perigo são dois perigos na verdade não tem muitos perigos neste vídeo vou falar o primeiro perigo então a a o volatilidade o senhor giovanni trabalha comigo ele presenciou um dia que eu mostrei para ele que o bitcoin teve a pachorra de cair 20 por cento do dia e subir 20 por cento do mesmo dia riscos além da volatilidade que falou perder a senha palavra técnica é é perder a sua chave privada chave privada o nome tecnicamente eu não sou dono de bitcoins eu tenho chave privada que desbloqueia é um número gigante que pode ser traduzido em 12 ou 24 palavras-chave em inglês para facilitar você escrever se não imagina uma tripa de caracteres desse tamanho se você tiver acesso às minhas duas palavras eu não sou o dono de daqueles bitcoins é você é difícil né pessoa conseguir saber as suas palavras é só eu não cuidar onde eu tô guardando porque existem as carteiras de bitcoin é onde eu guardo o bitcoin vão falar mais disso já já guardar em um monte de lugar no meu computador mas o que desbloqueia de verdade o bitcoin me torna um proprietário de bitcoin é a chave privada se você ler as chaves as minhas chaves e e puxar ela na sua carteira você passa a ser a dona dos bitcoins olha que loucura tão do mesmo jeito que o bitcoin é seja você o seu próprio banco você pode transacionar dinheiro sem nunca abrir uma conta você cria uma carteira de bitcoins no celular em cinco minutos menos até por isso que a chave é ozinho da responsabilidade até aqui e você precisa ter as chaves guardadas em algum lugar seguro então a resposta ônus e bônus né pode transacionar dinheiro sem depender do estado tem estado necessariamente ficar sabendo apesar que ele agora ele está legitimando o bicho antigamente ela não reconhece esse negócio não agora ele fala não reconhece para pagar 15% de imposto dependendo da dada me fala uma coisa o que é favorável que eu vejo talvez aí que a pessoa não paga imposto de renda é verdade isso porque como ela é uma moeda que não tem nada a ver com o governo depende se você tiver falando de dinheiro de pinga tanto faz você vai declarar se eu não vai tanto faz agora vamos supor que você compre um bitcoin que hoje está na casa dos seus três um único bitcoin na casa dos seus 36 37 mil reais no dia de hoje de que você tiver assistindo aí meu amigo sei lá um vídeo de coisa vale uma belíssima exatamente se você investe 37 mil nisso vamos supor tá no dia de hoje não é recomendação e aqui daqui cinco anos esse troço valha um milhão de reais como estão falando que vai valer que não é né tudo chute tá quem fala que vai valer tudo chute como é que você explica a sua evolução de patrimônio para o governo porque você falar uma moeda fora do estado mas a partir do momento vai comprar um carro uma casa eles só são os seus quando você vai no cartório no despachante passa o seu nome é estar aqui que sabendo então muito cuidado com essa história de bitcoin não paga imposto agora existem moedas que concorrem com o bitcoin hoje sim e não dá para saber qual vai ser a vencedora até hoje que tem mais de dez anos né rodando de forma ininterrupta sem falhas sem fraudes toda vez que escutar fraude vídeo com o bitcoin coitado dele se pudesse chorava porque não tem nada a ver com a história a pessoa fala crime são cometidos com o bitcoin eu falei beleza champs só que muitos muitos milhares de crimes são cometidos diariamente envolvendo bilhões de reais com a moeda que você tá na carteira sua quando você tem na sua carteira hoje bitcoin não fala a resposta certa mas assim é mais do que eu deveria mesmo que eu queria saber não sem sabor e saboei bonito eu tenho parte do meu patrimônio em bitcoin que se eu perder vai me doer muito mas não vai me alejar entendeu sim eu não o dinheiro do leitinho das crianças a garantir você sabe o risco que você está correndo exatamente primeiro sem dica a pessoa que está iniciando quanto a carteira se ela quiser e como ela pode comprar o bitcoin de uma maneira segura legal cara ótima pergunta eu posso comprar de pessoas que têm por exemplo eu tinha tenho aqui se eu poderia vender para você mas o jeito mais segura investir através das exchanges de criptomoedas pesquisa aí no grupo mas como é que a pessoa vai saber que esteja segura infelizmente não tem resposta para isso porque é um mercado muito novo e algumas extensos do brasil andaram não devolvendo o dinheiro das pessoas esse é um problema você vê que é uma alça um problema de novo não tem nada a ver com o fiofoca cueca né percebeu de coita quieto lá quem está fazendo os trombiquinhos são as empresas é um mercado muito novo e o governo está regulando isso ainda então provavelmente daqui uns tempos para ter uma exchange vai ser o mesmo quase o mesmo processo de abrir um banco simplificadamente o governo já se ligou que tem muito roubo exatamente exatamente e quanto que aconselhava por exemplo a pessoa que está começando porque ela vê aquela rentabilidade então se aconselha para quem está começando e qual a porcentagem que ela pode ter vamos começar com uma aulinha de educação financeira que você fala muito no seu canal falo também no meu para de achar que investimento vai te deixar rico para simplesmente para que deixa rica trabalhar o investimento todos os investimentos eles fazem com o nosso dinheiro é pegar aquela parte que a gente não gasta e turbinar eles um pouco para que no tempo a curva dos juros compostos faça um sentido lá na frente eu posso um dia parar de trabalhar e aquele dinheiro vim para mim sem precisar do meu esforço necessariamente então como qualquer investimento não tem expectativa que esse troço vai te deixar porque não vai tá então faz o seguinte se você quiser entrar em bitcoin pega um pedaço e quito do seu dinheiro é começar coloca 100 reais em bitcoin espera um mês e vê como você se comporta com a com a volatilidade desse investimento e não é só mais para comprar e começar a trabalhar com isso nesse processo é parecido com uma corretora você vai abrir uma conta uma corretora de bitcoins uma exchange de bitcoins uma vez que você abriu você vai fazer um ted da sua conta para a corretora aí você fala eu quero comprar o bitcoin entendi e aí a pessoa começa a vender e é tipo um rombro que ela é exatamente o rombro que é um livro de oferta entendi então se eu tô comprando aqui do lado é porque a carol tá vendendo do outro e exatamente a briga de preço entre comprador e vendedor exatamente é um livro de ofertas e você consegue comprar por exemplo produtos online com bitcoin consigo comprar produtos mais um detalhe antes só uma vez que você comprou na exchange tire o bitcoin da este é um mantra no universo do bitcoin escreve aqui isso aqui depois da exchange não é carteira se você comprou deixou seu bitcoin na exchange ela foi hackeada ou ela disse que foi a responsabilidade é sua comprou tira de lá porque não é uma carteira você vai criar a sua carteira por exemplo no celular tem vários aplicativos por exemplo mais cílio é uma carteira bem famosa de 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 celular a carteira que ela faz ela esconde a sua senha entendi então ela foi você compra na corretora de bitcoin e joga pra sua carteira mas aí depois como é que se faz para vender e comprar então ele veio pra mim o bitcoin certo certo partir daquele momento o bitcoin é meu então posso o que você estava dizendo é tem opção de comprar produtos e serviços com o bitcoin mas tem um problema na história imagina uma moeda que esse ano já rendeu pra caramba será talvez 200 por cento que são anos historicamente fracos por bitcoin que loucura eu no caso investindo em bitcoin se eu tiver opção de te pagar em que eu prefiro pagar em reais porque eu não quero gastar o meu bitcoin em produtos produtos eu uso o meu dinheiro mesmo quem tem bitcoin também não tá querendo vender e espera que vai vai valorizar e pode não valorizar claro que pode ir a zero tá vamos deixar claro pode ir a zero porque é um experimento da humanidade quando que a gente pôde criar uma moeda que não tem governo nenhum controlando não tem governo emitindo que nunca teve nenhuma fraude olha que louco é uma loucura se não tivesse dando certo um único bitcoin não custaria 37 mil reais é o que eu sempre falo é pra quem sabe estudo não é qualquer um que vai bater na sua porta só tem bitcoin aqui rendendo tanto que é saber carol isso bem legal você ter falado porque não tem um único investimento que sirva para todo mundo é igual roupa não serve para todo mundo e mais se você não fez o seu colchão financeiro você já está querendo ir para o muito errado você tem que ter uma reserva e aí depois disso você vai lá falou agora eu vou brincar de rentabilizar ou seja eu vou assumir mais riscos tem gente que nunca vai entender bitcoin nunca vai gostar eu recebi por exemplo eu te chamei até inclusive entrei nesse assunto porque não é assunto que eu domino sim e se as pessoas me perguntam eu carol não invisto em bitcoin sim mas eu te chamei por isso mesmo para que a gente entenda e respeite quem investe exato qual que é o mínimo hoje que a pessoa pode investir bitcoin varia de corretora para corretora mas ao pé da letra eu posso comprar de você 10 reais 5 reais tem um negócio na história que às vezes limita uma moeda vale às vezes 10 reais não posso comprar uma fraçãozinha de a ativações exato uma vale 37 mil mas eu posso comprar de você 0,001 bitcoin entendi e dá 10 reais nesse caso aí não fazer a conta certinho agora tem uma variável x da história que é o custo da transação o curso da transação de bitcoin não é zero às vezes ele é pertinho de zero mas às vezes a rede está congestionada o mundo inteiro está usando e comprando e transacionando bitcoin já chegou um ponto no todo mundo quando o auge do bitcoin valeu quase 70 mil reais em dezembro de 2017 e o bitcoin valia 70 mil reais e a taxa para transacional bitcoin estava mais de 50 reais então você não tem jeito de investir menos sim naquela época hoje hoje não está assim hoje está bem tranquilo tem taxas ali na forma na ordem de um real 50 centavos e já consegue transmitir do seu banco para corretora de bitcoin da sua carteira de bitcoin para mim ou da corretora para mim porque eu também preciso da rede que se chama blockchain é a rede que mantém os o bitcoin funcionando sem os milhares de computadores do mundo funcionando e o que mantém qual o incentivo econômico desses casos ligarem computadores não pensa assim é um computador foda-se porque que ele está ligado e funcionando e mantendo a rede para funcionar porque ele ganha ajudando na rede uma das taxas que ele ganha é essa taxa de transação sim são os mineradores se fosse um aluguel para ele contra ele para ele também está pagando a máquina dele pagando o serviço que ele está te prestando de manter a rede viva você acha só para finalizar é você acha que por exemplo o bitcoin para não ter o governo por trás não ter toda essa burocracia você acha que ele pode vir a substituir futuramente o cartão de crédito os bancos digitais por exemplo bem que que você acha eu acho que o bitcoin mirou num problema e acertou o outro qual o problema do governo inicial proposto pelo satoshi nakamoto era o cara que o gênio que inventou o bitcoin ninguém sabe quem é até hoje a proposta inicial era isso era uma era um anarco capitalismo era quebrar as moedas dos estados mesmo uma moeda transparente governável descentralizada mas o que o bitcoin vem se formando mais do que um dinheiro para comprar cafézinho na esquina que você pode encontrar pontos tem milhares de pontos no brasil que aceitam bitcoins eu aceito bitcoins no canal já fiz patrocínio recebendo bitcoins olha só ai que beleza é então é uma moeda que as pessoas usam e valorizam mas mais do que isso o bitcoin até então é e tem um caminho longo ainda pra se mostrar nesse sentido é mais um ouro digital do que uma moeda tem funcionado mais nisso um ativo de segurança sabe se tudo deu ruim no mercado financeiro é o ouro que salva a pátria sim nós não tivemos nenhuma crise depois da invenção do bitcoin e aí vem o desafio será que o bitcoin vai segurar a onda é que as pessoas vão migar para o bitcoin e ele vai valorizar pra caramba quando um cenário onde as pessoas ninguém confia em ninguém a moeda do estado está desvalorizada os bancos eventualmente viraram pode eu me guardar até mesmo falar assim mas então eu acho que o bitcoin está se formando cada vez mais num ativo digital que é extremamente seguro rastreável de mais não é pra todo mas não é pra ter cuidado então a gente vai para finalizar deixar essa pergunta no ar william ele investe uma pequena parte ele sabe o risco que ele está correndo ele explicou exatamente que o bitcoin a gente viu que não é tão simples é muito é difícil né você tem que saber o que você está fazendo então você está preparado para investir com você tem dinheiro extra que se der algum problema você não precisa daquele dinheiro do bitcoin né enfim tem um dinheiro a te dar segurança para depois pensar no bitcoin e mais do que isso cuidado a gente sempre fala com essas pirâmides cuidado então é isso gente hoje eu trouxe o william para esclarecer para vocês um pouquinho do bitcoin e se você já investe em bitcoin se você tem dúvidas enfim compartilha aqui com a gente os comentários espero que tenha clareado bem aí a idéia de vocês obrigada eu que agradeço obrigada pela pela sua explicação é bem bem complexo o tema e você está aí aproveita que você está aqui nesse vídeo e vai no canal dinheiro com você com o william que ele fala coisas muito interessantes para você que está começando para você já está mais avançado enfim para você ficar ligado aí na educação financeira valeu carol tá bom obrigado e agradeço brigada mesmo gente um beijo de luz espero que tenha clareado a idéia de vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau